Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal brincando e aprendendo com Liz estamos apresentando mais um hashtag seriado então se você gostar não esqueça de nos deixar o seu joinha se ainda não está inscrito aproveite agora para se inscrever e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos então vamos lá Olá pessoal hoje vamos construir um molde de mais um modelo de calça para nossa Barbie Samanta e desta vez vamos fazer a calça Destroyed cintura baixa com bolsos para começar vamos precisar de uma folha de papel sulfite dobrada em três partes em seu comprimento exatamente assim e vamos ter o lado totalmente dobrado e o lado aberto inicialmente desenhe a partir do lado totalmente dobrado um retângulo com 21 centímetros de altura que confere exatamente com o tamanho do nosso papel assim por cinco centímetros de largura agora posicione a sua régua nesta linha que você acabou de fazer e a partir do zero marque dois centímetros mais dois centímetros centímetros mais dois centímetros mais dois centímetros mais três centímetros então teremos as marcas da sua régua em dois centímetros quatro centímetros seis centímetros e a marca de nove centímetros no lado dobrado a partir do zero marque três centímetros mais dois centímetros e meio mais meio centímetro e mais meio centímetro e mais dois centímetros e meio então teremos as marcas na sua régua em três centímetros cinco centímetros e meio seis centímetros seis centímetros e meio e nove centímetros posicione a sua régua na base inferior do papel e marque a partir da dobra dois centímetros e aí Ligue as marcas de 9 cm e 6 cm em ambos os lados com uma reta. E a marca de 3 cm no lado dobrado, ligue ao ponto de 4 cm e ao ponto de 2 cm. Agora vamos estreitar a largura do nosso desenho de 5 cm em meio centímetro até a linha 9 assim. Se seu desenho estiver assim, está tudo indo muito bem. Nesta primeira linha, marque a partir desta linha que acabamos de fazer para dentro, 1 cm. Marque do mesmo jeito também aqui nesta segunda linha, 1 cm. E a partir deste ponto, vamos ligar os pontos que acabamos de fazer num suave arco. Esta é a beguilha da calça, na parte de trás. Na parte da frente, vamos ligar este ponto a esta esquina aqui. Na linha de 9 cm, a partir da dobra para dentro, marque 3,5 cm. E vai ligar este ponto a este aqui. E depois, a este aqui também. E este ponto ligaremos ao ponto da margem do papel, aquele de 2 cm. Lembra? Para o bolso, marque nesta segunda linha, a partir da dobra do papel para dentro, meio centímetro, mais 1 cm, mais 1,5 cm. Ligue o primeiro ponto, a marca de 5,5 cm, num suave arco para dentro. E novamente, na marca de 5,5 cm, para o segundo ponto, num arco suave para fora. Marque 2 cm da borda, para dentro, nesta linha aqui. E ligue este ponto a este. E termine neste aqui. Esta é a parte interna do bolso. E o nosso desenho está pronto. Vamos recortar, para a gente entender o que acabamos de fazer. Abra o papel e vamos ter dois pedaços. Este aqui, vamos dividir em dois pedaços. Este será a parte de trás da calça, o verso. E vamos desenhar duas vezes, para o lado direito e para o lado esquerdo. Este aqui, vamos cortar este pedaço aqui. Este aqui, todinho. E este aqui. Mas, antes da gente cortar o bolso, vamos desenhar, nesta parte aqui, que sobrou, a parte interna do nosso bolso. E recortar. E aí E aí E aí E aí E então, vamos fazer o bolso. Vamos finalizar a parte da frente da calça, recortando a cava do bolso. Ela deve ser desenhada duas vezes, para o lado direito e para o lado esquerdo. Além das partes que acabamos de criar, ainda vamos precisar de uma faixa com 3 cm de largura, por 17,5 cm de cor. Comprimento para o cois. E dois bolsinhos para a parte de trás da calça, que é opcional. E a medida vai do seu gosto. O nosso tem 1 cm², mais ou menos. Quem não quiser ter esse trabalho todo, vamos disponibilizar o nosso desenho em papel milimetrado, aqui na descrição deste vídeo, como arquivo PDF. Assim, você não perde e nem precisa se preocupar com as medidas de proporções do desenho. Já aprendemos sobre PDF neste vídeo aqui. Então, se você esqueceu, dá uma olhadinha nele. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. Aguardamos as suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Um beijão para todos e até a próxima!